Maridonas, estou de volta com mais um vídeo aqui para o canal E hoje vai ser um vlogão, gente Aqui, estou gravando esse vídeo dia 5 de fevereiro Que é o mesmo dia que o maridão aqui está completando mais um ano de vida E ele programa esse passeio aqui entre família, amigos A turma está tudo ali Dá oi pessoal! Oi! Oi! Oi, Maridão! Estamos aonde no sítio? No WhatsApp! O pessoal está animado, não é, gente? Quem aí já conhece, já veio e gostou? Quem está vindo pela primeira vez? Por quê, gente? Mateuzinho está por aqui A Josi, lindona, está ali com o bebezinho Antony Que nasceu dia 7 de janeiro Está aqui de boa, não é, Josi? Mateuzinho está aqui, lindona, estava dormindo Gordou, está meio joadinho E hoje vocês vão acompanhar com a gente aí, lindonas, esse passeio aqui Vou mostrar tudo que eu consegui filmar e registrar para vocês É um lazerzão assim que você pode estar trazendo toda a família Tenho certeza que vocês vão gostar Se você está chegando aqui agora através desse vídeo Sejam todos bem-vindos Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se Ative o sininho para receber notificação E toda vez que tiver vídeo novo, você vem correndo conferir O sítio aqui, lindonas, é enorme Vem até ônibus de discussão A nossa van ali, a gente vê que van Deixa eu achar a minha turma aqui Estão lá na frente, a fila para entrar Abre 8 horas, são 8h10 já Mas é rapidinho, porque tem que passar pela revista ali na frente Que eles revistam bolsa Ver se não está entrando com alguma coisa que não pode São as coisas, né Procedimento aí de segurança Mas vou esperar As minhas já foram revistadas, gente Minhas bolsas estão uma aqui com a raíça A outra está com a sobrinha para lá Está aqui, já foi revistada Está tudo certo, só tem roupa Na fila aqui, lindonas Para botar a pulseira no braço das crianças Julinho já está ali com o primo dele na fila Bom dia, meu amor Júlio César O responsável é o Júlio Regional Correia O mesmo que é o responsável pela discussão Vai, Julinho Ok, já não se perde Arrumar um lugarzinho aqui para ficar O povo já está chegando Mas daqui a pouco está cheio isso aqui Chega a lotar Tem café da manhã, gente Olha o Bruno ali O Bruno está carregando bebê com forno do bebê Aí pode juntar as mesas Gustavo já está aqui Tomou café SD, está certo Leandrão, daqui a pouco é o que, Leandro? Vamos lá, geladinha Geladinha Isso aí, ó Primeiro aquece aí com café, né, Lele? Café é a vontade, lindona De ficar para lá Daqui a pouco eu vou lá fazer o meu O pessoal já foi lá pegar Tem que se servir Não serve na mesa Café da manhã Não, você tem que ir lá pegar o que você quer, né? Dá um giro aqui Metade do pessoal ficou para ali Adeus indo aqui de boa Pedrinho Ali o Pedrinho Com o papai dele Vai, Miguel E Pedrinho Vai tomar café, Pedrinho Bora Chega a barriga Hoje é a vontade Chegou aqui, ó Já foi lá pegar Cafézinho dela Ficou um pedaço de bolo Pão Cachorro quente Um pedaço de melancia Você pega o prato aqui, ó Não é pratinho Dá essa volta aqui Dá para vocês verem Dá aqui, ó Aí tem que ir Ficando na fila, né, gente? Esperando a vez A mesma coisa que tem desse lado aqui Nessas mesas Tem naquele lado ali É só para adiantar o povo, entendeu? Aqui é o melancia Várias opções Pãozinho Aqui, ó A gente tem mais Deixa eu passar aqui rápido Mostrar para vocês Tem Hum, gente, delícia Pode montar cachorro quente aqui, ó Salsicha Tem ovo mexido Pão doce Bolo de fubadite Aqui, ó Bolinha de aipim Hum, delícia, gente Tem até aipim aqui frito Aqui é café Tem leite É nescau Copo descartável Tem açúcar Não sei o que você está fazendo aqui Seu chocolate Pode também, gente Ó Tem suco também aqui Quem não bebe café Nescau Deixa eu fazer aqui meu pratinho Limões Limões Que bom Colocar dois Que eu quero encher esse pratinho aqui, ó De variedade Esse de chocolate É uma tentação Chocolatra Não quer sair Sai Saiu O que mais? Ah, vou botar um pãozinho doce desse aqui Isso é bolo de que, amor? Chegou aqui agora, ó É pão de pizza É? É Pão de pizza, gente Olha que delícia Já vou pegar Ih, não cabe não Vou dar um jeito aqui, ó Para ver o pratinho Assim aqui, Lindonas, ó Peguei mais foibolo Acrescentei esse aqui de fubá Cafézinho com leite A sobrinha Ariane Aqui, o namorado dela O Marcos E aí, Marquinha? Primeira impressão do sítio Pisquei Já tem menina aprontando, ó Juli levou o Matheus pra lá Aqui não Pode não Espera Ó Lá vem Matheus, ó Aí a gente decidiu mudar de lugar, Lindonas Estava lá do outro lado Tá muito distorte da piscina Aí vemos pra cá Que já fica em frente as piscinas Depois eu passo lá Mostrando melhor pra vocês Tá cantando música famosa Então Tem que dar uma reduzida aqui, né? Deixa eu tomar meu cafézinho primeiro Depois andar mais um pouco Tendo bagunça Tendo bagunça Tendo batendo na mesa Não Juli já tomou café, ó Cai pra piscina Tem que esperar um pouquinho Tendo Tendo Ó, ó, ó Tem que subir lá na N Matheus Você tá vendo bagunça aí Essa bagunça aí, René Essa bagunça aí Tem que ter bolança aqui, ó Caso passar mal, ó Pronto, socorro Aí quero mostrar ali, gente Onde fica É, pra quem gosta, né? De se aventurar Alvorismo Que eles falam Você anda nesses negócios de madeira aí, gente Ó, que fica Entre as árvores Nesse espaço aqui O dia tá lindo Lindonas, ó Domingão aí Abençoado Aqui, gente Tem bastante área verde Plantas, né? É bem fresquinho Ó, tem um pessoal ali, gente Ó, se aventurando Vai ter que esperar Começa aqui, ó Aí tem todos os equipamentos aí necessários, né, gente? Segurança, capacete Aí você é preso direitinho Aqui no cinto Ó, tem um rapaz ali, gente Ó, que orienta O que você tem que fazer, né? Ficar pendurado nessas cordas aí Equipamento que bota na Seu corpo E tem um limite de peso aqui Vou até perguntar pra mim Limite de peso pra andar aí No mínimo de 20 Isso, máximo de 80 Máximo de 80, gente O peso aí pra É, fazer, né? É tipo É esporte, gente O que é que é? Se aventurar Tem parquinho aqui Pra as crianças, gente Ó, vou até soltar o Mateuzinho Vai lá, neném O Mateuzinho tá aqui Ó, ele quer Ah, tem a balança, gente Isso aqui é pra se pesar, né? Que o Mateuzinho tá aqui Prontando Não, neném Ó, tá pegando aqui As folhas da Das árvores Tá no chão Deixa ele à vontade, lindonos Deixa ele ser feliz, Tadinho Primeira vez que ele tá vindo É Ah, outra vez que eu vinha Tava na barriga, né? Agora ele já nasceu Tá aí, ó Esperto Olha lá, o parquinho Ó O Julinho nem quer saber disso aqui, lindonos Quer saber de piscina Ó, já tem a menina lá, ó O pessoal ali, gente A Emily chegou E aí, Emily? Vai A Emily não quer ir não, lindonos Da alvorinha Talvez ela queria Mas aí o peso dela Não deu, né? Mas ela falou que não quer Ó, esse neném quer aprontar Quer arrancar a plantinha ali, ó Tem esse caminhozinho aqui, gente, ó Madeira Volta Mais planta Pra lá Já vai lá pra dentro Do sítio Lá pra onde eu tava Que tem café da manhã Essas coisas Aí deixa eu mostrar aqui O que que tem nesse parquinho Ó Tem uma escadinha ali De madeira Tudo de madeira A criança vai subindo, gente Ó, escorregando ali no final Esse escorrego É que quase não fica ninguém, gente O pessoal gosta mais de ficar na área Onde fica a piscina, né? Muito alto não É baixo isso aqui Dá a impressão que é alto Mas não é tanto Mas pra quem tem medo Um pouco de altura, né? Pode ser que não goste Vai dar essa volta toda aqui, gente, ó A Emily tá aqui Só registrando os momentos do Matheus Ó Esses vídeos é bom Que quando ele tiver maiorzinho Ele vai assistir, né, lindonas? Aí vai ver aí Que ele vem no jonasá Que se divertir Um poço, né? Uma fontesinha Ó o barulhinho de água Tem peixinho, não É só água mesmo E é todo de pedra Tá vendo? Ai, ó, gente Como é lindo aqui O verde, né? Várias plantas Tem umas floridas Fica linda Tem muita palmeira também Ó A menina vai descer ali Deixa eu mostrar pra vocês Esse ano as sobrinhas não querem ir Dá um friozinho na barriga Eixi Foi Ó o time, gente Tá vendo? Chegou ali no finalzinho Dá um beijinho na barriga O lugar que o pessoal gosta muito Tirar fotinha nesse fundo aqui Hoje tem Quando fosse uma cachoeira Nessa pedra grandona Tem várias plantinhas aqui em volta Aqui, ó Tem berçário Posto médico Parquinho Banheiro Parquinho pra lá Que eu já mostrei Banheiro Deixa eu dar outro giro aqui, ó Pra cá não mostrei não, gente Ó Bastante gente Por aqui Esse lado aqui, ó O pessoal tá aqui Tirando fotinha Eu quero tirar Não tem ninguém aqui pra tirar pra mim Tá só eu, Matheusinho Só quer polícia, neném Sou poliçoso Ali, aniversariante Maridão Aqui, ó E aí, baby? Como tá sendo o dia? Ele ama esse lugar, lindonos Ele adora de paixão, ó Quantos anos? Não fala a idade dele, então Aí, 28 Olha lá, piscina Daqui a pouco eu mergulho ali, ó O pessoal já tá Olha lá, tirolesa Já tá na piscina Deixa eu mostrar daqui pra vocês, ó Você tá de frente pra essa piscina aqui Que é enorme Mais tarde tem recriação O pessoal aqui vem É... Ensinar Umas dancinhas ali na piscina Bem bacana Aí tem como você Deitar aqui, ó Quem gosta de se bronzear, gente Pegar um solzinho Dourar os espelhinhos Ficar de boa Tá vendo? Aqui é o redor da piscina Bem legal Aí eu vou ali mostrar pra vocês O Julinho já tá na piscina ali É... Que é mais rasinha Que é de criança Aí aqui tem o chuveirão Que você toma banho Antes de entrar pra piscina Tem os meninos ali Que ficam, ó De olho Tem os guarda-sol Jogo de mesa aqui, ó Desse lado Tá vendo ali, Nandas? Ó A profundidade aqui da piscina Regras Tudinho, gente Pode que não pode Ó O que tem mais é criança, né? E os pais que ficam ali de olho Gente, é bem grandão Tem também, é... Como é que fala? Eu esqueci o nome disso daqui Isso é tipo... É... Uns bancos Cadeiros Sei lá Pra sentar Deitar Ó Tem alguns pais também, né? Só criança pode ficar Não Os pais aí responsáveis Pode... É... Ficar atento, né? De olho As crianças Principalmente Quem sabe nadar Essa parte aqui da piscina É mais fundinha um pouco As criancinhas maiores Já até achei aqui, ó O primo do Julinho Xandinho Cadê o Julinho? Ai, o Julinho tem medo De vir pra cá Mas é que não é muito fundo, não Onde pega? Na cintura Abaixo da cintura do Xandinho Tá vendo? Mas Julinho... Mas Julinho tem medo, lindona Acho que eu falo sempre Não vai pro fundo, não vai pro fundo Ele não vai, não Ele fica lá Vou ver se eu acho ele Aqui, gente Olha a fila Pra ir na tirolesa Enorme Tem que enfrentar Essa fila toda aqui, ó Que você começa por aqui Vai lá, quer ficar famosa E aí, primeira vez Ou já tá acostumado E aí? É bom, né? Vai essa aventura Lá vai, criança Vai lá no finalzinho, gente Passa por cima das piscinas É muito bacana isso aí, ó Olha ele E aí, Julinho, hein? Só sai da ilha, lindona Mas pra comer E olha lá Tem que vir buscar Criança gosta, né? Deixa ele Ali tem um, sei se é um golfinho Uma baleia Tá vendo que sai água Tem um golfe Aqui, gente A outra piscina Que é mais pra adulto, né? Quem sabe nadar Essa daqui já é funda Tem um tambogão, gente Olha lá no fundo Tá vendo? Já tem um pessoalzinho ali pra descer Tá bastante movimentado Essa piscina aqui, ó E aí, Julinho, hein? Tá vendo? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É de cerâmica assim, ó. É tipo um rio, gente. Imita o rio, né? Assim a direção, como é o formato. Bacana. Aqui, gente, é bem fresquinho também. Tem um chuveiro pra tomar banho antes de entrar lá. Ah, não é só pra criança, não tem aduque também. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. Dá a volta nesse... Nessa área verde aqui de plantas, né? Palmeiras. É bem legal, gente. Gostei. Tem que andar bastante pra dar a volta disso tudo. Eita, mas tá quente. Esse negócio de madeira aqui, ó. Tem uns bancos de madeira. Tem até mesa, gente, ó. Pra apoiar as coisas. Aproveitando que eu tô aqui, ó. A vista que tem por aqui. E é bem cuidado, gente. As plantas, coisa tudinho. Continuo dando a volta. Meu pé tá queimando, que eu tô descalço. Tem um cercadinho de madeira. E continua, gente, ó. Que bacana. Não tem nem... Ninguém da minha turma aqui, né? Que veio com a gente. Tão tudo pra lá, pras outras piscinas. Ó, finaliza ali. Onde eu comecei a filmar. Lá no finalzinho, perto do chuveiro. Outra piscina aqui também, gente, ó. Menorzinho. Ah, eu quero ir ali. O pessoal tá tirando fotinho também. Som das águas. É aqui, gente, ó. Barulhinho aqui. Transmite até paz, né? Ficar aqui de boa. Tem um banco, ó. Você pode tirar fotinho também. Várias plantas. Olha. Bem legal. Aqui, ó. Tem um banco lá. Tem mais árvores. Que lindo. Pegacinho de longe. Mas senhora aqui tirando fotinho, gente. Também tô na fila pra tirar foto, né? Tá bonita a foto nesse fundo. Cunha, só na geladinha. Que delícia. A Aninha já encheu o copo dela. Só na escola. Renatinha também, ó. Tem Brahma, Antártica. Mas você escolhe, gente. Matheusinha aprontando aqui, ó. Derrubando a cadeira. Tirei ele um pouquinho da piscina, ó. Pra poder descansar um pouco. Depois ele volta de novo. Já quer colir. Tá bom aí, Cunha? Você mexia? Vem que eles tivessem feito cinco pontos. Ela já está lá na frente. Renatinha com o copinho do Jonasac. Não fica vazio, não, ó. Copinho delas. Que chique. Olha lá, todo mundo parou. Ali, a turma toda aqui, gente. Que está com a gente. Ali naquela mesa no fundo. Tininha. Miguelzinho. Estou aqui, ó. Com o meu Guaraná. Está ali. Maridão parou também. Está tomando Guaraná. Que a gente não perde a coólica. Mas aqui serve até acabar, gente. Finalzinho do dia, ó. Direto. Eles passam servindo. Está vendo? Ali, ó. Ih, está lotado lá dentro, ó. Vai pegar a comida? Ali tem a moça com algo para higienizar as mãos, gente, ó. Vai, Chulinho, bota. Eu já estou aqui, ó, gente. A entrada do sítio mesmo. É onde fica... Onde pega o rango, café da manhã, o moço, tudo aqui, ó. Olha lá. Tanto onde, gente. Tá. Mesma comida que tem para lá, gente, ó. Tem para cá. Aí tem que ser rápido. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo para pegar a minha comida. Olha meu prato tipião, lindonas. Oh, aqui, ó. Matar quem está me matando a fome. Churrasquinho, salatinha, macarrão, arroz, feijão. Olha lá o do Miguel. O Miguel acha que tem muito? Olha o meu. Perdeu, hein, Miguel? Você acabou de rir aqui, lindonas, meu prato, ó. Maridão está fazendo live ali. Olha o Bruno com vergonha de comer. Fica não, Bruno. Não fica. Aqui é, ó. Pode comer à vontade. Tudo na conta do Reg. Tudo na conta do Reg. É o patrão ali, ó. Já é tudo dele, né, Reg? O patrão não come. O patrão não come. Mas, ó, vai comer não? Logo hoje, ó, uma segunda. Deixa eu comer, gente. Peguei aqui uma Coca-Cola geladinha, ó. Muito bom. Matheus e Taline, donas, ó. Dormindo no bebê com fogo. Eu aproveitava comer. Primeira vez que eu ia na tirolesa. Fiquei horas aqui na fila. E tiveram que cancelar. Tá bom? Aqui, ó. Todo mundo decepção, né, gente? Deu ruim, porque tá relampiando. Tá dando sinal de chuva. E tá caindo raio, gente. Nossa, deu medo, né? Tá caindo. Na minha vez. Eu dei azar, né, pessoal? Todo mundo ali revoltado. Deixa pra próxima. Tempo mudando, ó. Sinal de chuva. Mais tarde. E, ó. Deu pra ver, gente? Raio. Tá vendo? Na história, não. Aí não pode. A tirolesa, ó. Cancelaram. Todo mundo tá esperando. Tempo de sair de lá. Tem música ao vivo, ó. Manda ali, ó. Não gosta de dançar, ó. Se diverte aqui dançando, ó. Muito legal, gente, ó. Tá cheio. Tá bom. Tá bom. Você que não sabe dançar, eu lhes ensino, não. Que bacana. Deixa eu entrar lá. Tem a lojinha. Se você quiser comprar, tem biquíni, se esquecer em casa. Ó, tem um monte de coisinha aí que você pode comprar pra levar, pra dar de lembrança, né? Ou pra você mesmo guardar, né? Como recordação. Vem aqui no Cinti Jonasac. Tem esses copos, ó. Muito bonito. Tá 15 reais, né, amor? Esses daqui. Esses daqui tão 10 reais. Tem a alcinha, com o nome Jonasac. Oi? Quer mostrar? A lindona aqui vai mostrar pra vocês como é o copo. marido comprou um coxulho com a Emily e comprar um pra mim. Ó, bonitinho, gente. Aí, ó. Olha que fofinho, gente. Catinho. Ele fica cenando ali, ó. Com a mão. 35 reais. 35 reais o gatinho dourado. Tem cachorrinho. É bem legal. 12 reais pro ioiô. Vou levar um rosinha mesmo. Não sei se é rosa, vermelho. Tá misturado. Tem banda ao vivo ali, ó. Tá dando pagodinho. Cancelaram a piscina mesmo. Cargo tempo, ó. Tá sucoso. Tá relampiando, tropejando. Aí não pode ser. O pessoal tá curtindo bastante aqui, ó. Ouvindo a musiquinha, dançando. Desde boa aqui, ó. Tem essa sala de jogos aqui que você pode tá também se divertindo, brincando. Aqui essa mesa de futebol. Totó. Tem bilhar, gente. Vocês gostam de jogar? Ah, ó. Tem gente já brincando aqui. E o Julinho e o primo foi pra ali, lindonas, ó. Vão brincar? Aí tem essa lona aqui grandona, gente, ó. Soberta e tá chovendo, milhão. Só o tempo. Chuva mesmo. Ó como dá pra lá. Mas enfim, o povo não tá deixando de se divertir, não. Tem bastante gente ainda no sítio, ó. Daqui a pouco tá hora de ir embora que começa a encerrar lá por umas 5 horas, 5 e meia. Aí o pessoal já começa a arrumar pra ir embora. Aí eu tô vigiando aqui os meninos. Que eu tenho que devolver essa bola, gente. Ó, fica uma hora e meia com eles brincando, né? Aí depois eu tenho que devolver direitinho. Ai, arrumou um amiguinho ali pra brincar. Tadinho. Já dá devagar. Pra poder não ir pra longe. Tá chovendo. Ai, essa área aqui é grandona. Enorme mesmo, ó. Dá de se divertir. Ih, gente. Tá relampiando, ó. Um raio pra lá. Buscando. Ih, ó. Eu acabei de falar, ó. Tô beijando. Ó, as piscinas tão tudo interditadas. A gente não pode entrar pra tomar banho, não. É, não tava bom demais o nosso passeio, mas infelizmente acabou. Já tô na saída aqui do sítio. Tô a gente ir pra ir embora. Gostou, Celinha? Amém. Aí eles vão a metade nessa pan aqui. Muito bom, né, Celinha? Apesar de ter chovido, gente, mas não atrapalhou a nossa diversão. A Jaqueline veio pela primeira vez, hein, Jaque? Recomenda. Muito bom. Viu, gente? Gostou bastante. Dançou, espagodinha. A Lays ali tá escondendo, gente, ó. Também veio pela primeira vez. Gostou, né, Lays? Olha como ela tá igual camarão, gente. Bora, Julinha. Eles vão naquela van ali que foram duas vans que a gente veio. Aí eu vou com essa daqui que vai mais a gente embora mais próximo, né? Com os familiares. Aí eu vou finalizando o vídeo por aqui com a minha turma. Espero muito que vocês tenham gostado e acompanhar a Josi, a mãe do Antony. Gostou, Josi? Ali o Bruno. O Bruno sambou bastante, gente. Mas não deixou gravar ele sambando, tá vendo? Olha lá. Pé de valsa. Tia Lina já acabou. Daqui a pouco é noite. Espero muito vocês tenham gostado de acompanhar a gente esse vlogão aí a gente no sítio Jonasac comemorando o aniversário do maridão. Entre pessoas importantes aqui, né, gente? Que a gente quer estar junto, né? Nesses momentos. Merecemos demais. A Cunha Renata, a gente passou mal lá, né, Cunha? Mas graças a Deus já tá melhorzinha, né? Tá melhorando. É coisas da vida que acontece, gente. Um dia a gente tá bem outro dia a gente não tá, né? Mas com fé em Deus é isso, papai do céu. A Cunha aqui, ó. Tá aqui, ó, gente. Ainda se recuperando. Mas dá tudo certo, né, Cunha? Aí eu vou finalizando o vídeo por aqui. Maridão, aniversariante ali. Parabéns, filho. Você merece tudo isso e muito mais, mano. Obrigado por esse passeio maravilhoso. Todo mundo gostou. Que isso, né? Regastei no like aí se gostou de acompanhar esse vídeo. Obrigada a todos pela presença. Que papai do céu abençoe. Tudo de volta. Um beijão. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!